Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, subtenentes. Boa tarde, deputada Marta, deputado Eliomar. Pedro Ricardo, deputado Sérgio Lobac. Aristotelicamente. Pedro Sérgio Lobac. Aristotelicamente. Vamos. Assessoria, boa tarde. Assessoras e assessores. Vamos à ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 6087, de 22, de autoria da deputada Adriana Baltazar, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Bar Jobi, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Cultura de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Permitir parecer pela comissão única, deputada Marta, deputada Marta Rocha, designada pela presidência. Trata-se do projeto de lei 6087, que declara para patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Bar Jobi. Pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, parecer pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. Presidente André Siciliano. Os bares da cidade do Rio de Janeiro, nós podemos considerar como espaços da sociabilidade. É o ponto de encontros, onde as pessoas se reúnem com seus amigos, aquela conversa descompromissada ou muito compromissada com o bom viver. Quer dizer, então, a deputada Adriana Baltazar realmente foi feliz. O Jobi, eu, uma vez por mês, passo lá. Tem aqueles garçons amigos de velha guarda, é um amigo meu, jornalista Maurício, sempre fica ali fora, conversando com a turma, batendo papo. Ou seja, alegra aquele espaço, ou enfeita aquele espaço, exatamente o bairro do Leblon, com aquela moçada, gente bonita, boa conversa, alegria, felicidade, enfim. De maneira que o voto só pode ser favorável. Verdade. Lugar de encontro, lugar de cultura. Olha o sorriso do Eliomar. O que é não precisar de pedir voto, hein? Tranquilidade do homem. Olha lá, ri à toa. Pela comissão de assuntos municipais, a presidência designa a deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a... Não, um instante. Vossa Excelência emitiu com emenda. Pediu forma, não? Então, a presidência chama os trabalhos à ordem. Em votação, projeto de lei 6087 de 22. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável com emendas, concluído por substitutivo que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Em regime de urgência em discussão, o único projeto de lei nº 6341 de 22, de autoria dos deputados Eliomar Coelho e André Siciliano, que estipula regras para o pagamento e recebimento de verbas digitais de produções voltadas para o setor cultural do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Economia e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siciliano, PL 6341 de 22, autoria de Eliomar Coelho e André Siciliano, estipula regras para o pagamento e recebimento de verbas e editais de produções voltadas para o setor cultural, parecendo a CCJ pela constitucionalidade com emenda, suprimindo o artigo 6º do PL 6341 de 22. Vamos lá, não tem problema. Já entendi, só que eu quero chamar os trabalhos à ordem para colher de novo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, constitucionalidade com emenda, suprimindo o artigo 6, optando por substitutivo e pedindo a vossa excelência a forma final de redação. A presidência agradece e defere pedir a vossa excelência. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar, sendo substitutivo, vossa excelência poderá emitir o parecer. Acompanha o parecer do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Pela Comissão de Economia, a presidência designa o deputado subtenente Bernardo. Acompanha o CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência já definiu. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido a sim emendado. Projeto de Lei 14A de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que assegura ao consumidor de serviço móvel, de telefonia, o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da comissão de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, a redação do vencido o projeto de Lei 4343A de 18, de autoria dos deputados Bebeto Carlos Maceto e Zito, que autoriza o Poder Executivo a criar cargo de técnico em imobilizações de ortopédica no quadro de pessoal da área da saúde do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 6060A de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a Lei 7.973, de 23 de maio de 18, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a política estadual de educação ambiental e cria o Programa Estadual de Educação Ambiental para incluir a educação climática nos termos da presente lei. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Em primeira discussão, Projeto de Lei 3906, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações a informarem sobre a possibilidade de aquisição separada dos serviços, inclusos nos pacotes promocionais ofertados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e Defesa do Consumidor favorável de Economia e Indústria de Comércio, favorável relatores, deputado Carlos Mink, Fábio Silva e Noel de Carvalho. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Em primeira discussão, retorna em segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 1404 de 22, de autoria do deputado André Siciliano, concede a medalha tiradentes do respectivo diploma à senhora Juliana Bastos Lintz, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável relator, deputado Tiago Pampolha. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas, vai à promulgação. A presidência agradece o carinho da Defensoria, mais uma vez, da mesma forma que a... das outras votações, quem está sendo homenageado é a Assembleia, não a Defensoria, na figura da doutora Juliana. Para nós é um prazer. Projeto de resolução 140722, de autoria do deputado André Siciliano, que concede medalha tiradente do respectivo diploma ao senhor Marco Antônio Guimarães Cardoso, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável relator, deputado Tiago Pampolha. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Da mesma forma, doutor Marcos, parabéns, e quem está sendo homenageado somos nós. anuncio o projeto de resolução 141422, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao excelentíssimo delegado da Polícia Civil, Sandro Caldeira Marrom da Rocha. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 142722, de autoria do deputado Sérgio Loubac, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Atos Ringo Starr, Tássio Silva. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria o que queira discutir, e encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Indicação legislativa, número 59622, de autoria do deputado Marta Rocha e André Siliano, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagens dispondo sobre a criação da Delegacia de Proteção aos Animais na estrutura da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida comissão de indicações legislativas, favorável relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Deputada Marta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à vossa excelência a oportunidade de estar conosco nessa apresentação dessa indicação legislativa. O tema da proteção dos animais é um tema que se verifica pelos meios de comunicação. O quanto ele é contundente, importante de ser enfrentado, acho que hoje não dá para pensar em bem-estar social sem pensar no bem-querer aos animais e no bem-estar dos animais. Eu venho de uma experiência na Polícia Civil e a Polícia Civil, já na década de 90, criou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Mas hoje, olhando para essa trajetória do meio ambiente, olhando para as questões de relevância que afetam o meio ambiente, é fundamental que a gente possa ter uma delegacia específica. Daí porque a iniciativa de vossa excelência e minha de apresentar a uma indicação legislativa para a criação dessa delegacia específica. Acho que aqueles que maltratam os animais precisam de penas mais duras para que possam ser responsabilizados e que essas condutas sejam inibidas. Por isso, acho que, além de todo o trabalho que deva ser feito a nível da mudança da lei penal, e eu tenho certeza que vossa excelência vai ajudar e muito nessa questão, é fundamental que, na estrutura do Estado, haja exatamente uma estrutura específica para atender a esses casos. E eu não tenho a menor dúvida, e espero que o governador Cláudio Castro seja sensível a essa questão, eu não tenho a menor dúvida que, no momento que estabelecermos essa delegacia, ela será uma das maiores em número de registros, porque os casos de maltratos de animais são inúmeros e aviltantes. E eu quero também aqui fazer uma referência ao meu companheiro do PDT, o Mazinho, que foi quem me apresentou esse tema numa reunião com protetoras de animais e que, então, nos alertou para a necessidade da implantação dessa delegacia. Mais uma vez, presidente André Cicillano, é uma alegria poder caminhar ao vosso lado. Obrigada. Ok. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Obrigada. 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 Incluídos na ordem do dia, de acordo para o terceiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação originária em votação e em primeira discussão, projeto de lei número 5029 de 21 de autoria da deputada Tia Ju, que institui os centros de terapia familiar e ou conjunta para tratamento de doenças psicossomáticos de mães e filhos na rede pública estadual. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade de saúde favorável, defesa do direito da mulher favorável, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável, de orçamento favorável, relatores e deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, enfermeira Regiane, Alana Passa e Anderson Moraes. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Defesa do direito da mulher, Sunda Criança e do adolescente e do idoso e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. por favor, 5029. Senhor presidente, PL 5029-21, de autoria da deputada Tia Ju, institui centros de terapia familiar e ou conjunta para tratamento de doenças psicossomáticas de mães e filhos na rede pública estadual de saúde. O parecer da CCJ é favorável à emenda número 1 de autoria da deputada Dani Monteiro, concluindo por substitutivo. Tem emenda, senhor presidente? Ah, não, é em primeira votação. Primeira votação. Só concluindo por substitutivo. Vai para a redação do vencido. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão dos Direitos da mulher, deputada Renata da mulher, deputada Renata. Já falo, já, Samuel. Acompanhe a CCJ, presidente. Acompanhe a CCJ. Eu sou presente no plenário. A presidência chama os trabalhos à ordem. Deputada enfermeira. É favorável à emenda apresentada. Pela Comissão de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso. A presidência designa relator deputado deputado Carlos de Mink. Presidente orgânico, André Siciliano. Acompanho também os outros pareceres favoráveis à emenda da deputada Dani Monteiro e elogiando o projeto da deputada Tiaju. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar. favorável, favorável, sigo o parecer que foi agora pronunciado pelo deputado Carlos Mink. com os pareceres emitidos em votação da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. vai redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 11 de 74 de 19 de autoria do deputado Anderson Moraes que autoriza o Poder Executivo a reativar a linha ferroviária de transporte de passageiros da Barrinha que liga o município de Japeri ao de Barra do Piraí. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Concluído por substitutivo transporte favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Márcio Pacheco e Fermeira Regiano dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e da Comissão de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais deputado Carlos Macedo. deputado Carlos Macedo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. Parecia favorável. pela Comissão de Orçamento deputado Eliomar Coelho. Parecia favorável, presidente. Aliás, já devia ter sido reativada há muito tempo. É uma luta nossa também, Eliomar. O problema é que, infelizmente, por lei, a gente não consegue. Tem que ter um entendimento. A gente andou muito com isso quando o Elmo era o secretário de Transporte, mas depende muito da concessão, na verdade, da empresa que tem a concessão, por conta de que o governo federal tem a previsão de passar dois pares de trem, esse é o termo que eles usam, dois pela manhã, dois no final do dia. Mas a gente, eu fiz três, quatro reuniões na NTT e não avançou, infelizmente. Tomara que o deputado Alexandre, Anderson, perdão, tenha mais sorte. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu sete emendas, retorno às comissões. Projeto de lei 6175, de 22, de autoria da deputada da enfermeira Regiane, que estabelece que as vítimas de crimes contra a dignidade sexual, título VI do decreto-lei 2848, e os herdeiros dos casos de crime contra o respeito aos mortos, capítulo II do decreto 2848, ocorrido dentro de estabelecimentos hospitalares de estabelecimentos hospitalares públicos, deverão ser indenizados pelo Estado a partir da conclusão das investigações policiais sobre a materialidade do fato típico na forma do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Estadual. Penando de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Segurança Pública, Ação de Polícia, Saúde, Direitos da Mulher, Servidores Públicos e Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. A emenda modificativa número 1, a emenda, troca a palavra estabelece por dispõe. E emenda modificativa do artigo 1º, troca o deverão ser indenizados por poderão. A emenda modificativa número 3, no parágrafo único do artigo 3º, trocada a palavra, deverá... Não, 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 eu tirei... Aliás... Você falou, tem emenda, tem a emenda, aí eu falei 7? Aliás, não trocou aqui, continua deverá, desculpe. Depois, a emenda aditiva número 4, que simplesmente define que o Poder Executivo regulamentará a presente lei. dá um parecer pela constitucionalidade com três emendas modificativas e uma emenda aditiva. É o parecer, senhor presidente? Tem emendas? Tem, quatro. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Five. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão da Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, trata-se do projeto 6175 de 2022, de autoria da deputada enfermeira Rejane, e é um projeto de lei em discussão, senhor surge, no bojo de uma resposta concreta ao crime que chocou toda a sociedade, em especial nós aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro, diante do estupro que ocorreu no Hospital da Mulher de São João de Meriti. A gente sabe, senhor presidente, que o abuso sexual de gestantes e parturientes em clínicas, hospitais e afins é uma realidade muito dura que estamos vivendo no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O Instituto de Segurança Pública apontou que no Rio de Janeiro tem um estupro nos hospitais a cada 14 dias. Isso é seríssimo. E segundo dados do ISP, também obtidos pelo Globo, apontam que foram computados no estado do Rio de Janeiro 177 casos de estupro em hospital, clínicas e seminários entre os anos de 2015 e 2021. Ou seja, esse é um projeto de lei que vem no bojo a socorrer e fazer uma rede de proteção às mulheres que, num momento tão sensível e de vulnerabilidade dentro dos hospitais, têm aí a possibilidade de serem estupradas, como apontou as enfermeiras desconfiando do médico anestesista ali no hospital da mulher de São João de Miritim. Então, é um projeto meritório e superimportante e, nesse caso, senhor presidente, o nosso parecer é favorável com emenda, entendendo a importância desse projeto e já pedindo à autora, deputada da enfermeira Regiane em que a gente teve uma reunião justamente para debater isso quando estávamos em recesso parlamentar, mas entendendo a gravidade do problema, também peço aí no trâmite com a autoria do presente projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Parecer favorável, senhor presidente. Comissão de Orçamento, deputada Elia Omar Coelho. Pareceria de acordo com a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir. O presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 6200, de 22, de autoria, deputada Dani Monteiro, que torna obrigatória a participação de estudantes nos processos internos nas escolas da rede estadual de ensino e regulamento da criação e alteração das normas internas nas mesmas. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de Educação, de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso. Pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, PL 6222, torna obrigatória a participação dos estudantes nos processos internos nas escolas da rede estadual de ensino e regulamenta a criação e alteração de normas internas nas mesmas. Autora, parlamentar, Dani Monteiro, autora intelectual um jovem que esteve aqui presente na formação da Escola do Legislativo, etc., etc., tão bem administrado pela deputada Dani Monteiro. Assim, pôs, Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. A emenda modificativa número 1, deputada, é a emenda torna obrigatória à participação dos estudantes no processo de elaboração do regimento interno das escolas da rede estadual de ensino e das outras providências. É praticamente uma emenda de texto. A emenda modificativa número 2, também é o artigo 1º, torna-se obrigatória a participação dos estudantes por meio de representantes eleitos no processo de elaboração do regimento interno das escolas de toda a rede estadual de ensino. E, adaptando a emenda, o artigo 1º é a emenda. A emenda modificativa número 3, diz respeito ao artigo 2º. As eleições desses representantes serão organizadas pelo gremio estudantil ou outra entidade estudantil ou, na falta destas, pela direção da unidade de ensino, sendo um representante de cada turma para assuntos das mesmas e um representante da escola para assuntos que diz respeito a toda unidade de ensino. também é uma modificação muito mais redacional. Modificativa número 4 ao artigo 3º. Os representantes eleitos, bem como os demais estudantes, poderão propor revisões e ou alterações do regimento interno da escola. Emenda modificativa 5 ao artigo 4º. O regimento interno das unidades de ensino deverá observar os seguintes princípios. Nos princípios não foi alterado, é só na emenda. Emenda modificativa número 6. Modifico o artigo 5º do projeto de lei. O regimento interno que será elaborado pelo conselho escolar com representação do grêmio estudante da escola deverá ser apresentado à comunidade escolar de maneira que todos possam saber de suas existências. Parágrafo primeiro. O regimento interno deve ser revisto anualmente ou extraordinariamente sempre que for solicitado por um representação do grêmio estudantil, dois membros do corpo diretivo e só. Parágrafo segundo. Sempre que for solicitada a revisão extraordinariamente deverá ser observado os mesmos critérios do artigo 4º e deverá haver também votação com cora de maioria absoluta dos estudantes presentes. Parágrafo terceiro. Nenhuma norma do regimento interno poderá ser criada ou revisada sem a ciência participação dos representantes do corpo discente. Emenda modificativa número 7 ao artigo 7. A direção da unidade de ensino deverá tomar as necessárias providências, as necessárias, deverá tomar as ações necessárias à publicidade das normas contidas no regimento interno. Assim, se impôs, seu presidente, com a quiescência da deputada da Dani, porque se ela não quer ser, a gente joga o parecer fora e faz outro, parecer para a constitucionalidade com emendas. Pela comissão de assuntos da criança e adolescente, perdão, pela comissão de educação, deputado Flávio. Vou ligar agora aqui. Senhor presidente, parabenizando a deputada Dani Monteiro e o Parlamento Juvenil por essa iniciativa, o parecer da comissão de educação é favorável. Pela comissão da criança e adolescente do idoso, a presidência designa a deputada Dani Monteiro. Não, perdão, que ela é autora. Deputado Flávio. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Também. Para discutir, deputada Dani Monteiro, em seguida, deputado Carlos Mink. Antes, porém, da deputada Dani usar a tribuna, há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 6080. De 22, deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 599. De 22, deputado Coronel Salema. Também o projeto de lei 4215. De 21, deputado Coronel Salema. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Pela ordem. Há sobre a mesa e requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 6113 de 22, deputado Tutuca. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Deputada Dani, vai usar a tribuna? Pela ordem. Tem esses dois fundamentais de banho aí, André. A mesa dá para fazer na fala? Não, vou ter requerimento de inclusão. Deputada Renata. Tempo perdido. Há sobre a mesa e requerimento. Requer a criação, só porque a vossa excelência fez aniversário no dia de ontem e não me atendeu? E não me atendeu? Há sobre a mesa e requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei número 3721 de 21, Projeto de lei 9, perdão, Projeto de lei 6195 de 22 e Projeto de lei 6190 de 22. Deputada Renata Souza. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Deputada Eliomar. Senhor presidente, eu queria solicitar de vossa excelência incluir na ordem do dia incluindo um projeto de resolução nosso e é sobre o diploma Eloneida que já daqui a pouco passa a data de entrega do diploma e não foi aprovado o projeto de resolução. Solicito vossa excelência. Depois eu que diria também vamos fazer uma declaração de voto. Deputada, Microfone. Ah, a primeira foi. Boa tarde a todos e todas. Venho aqui discutir o projeto de lei em pauta de minha autoria aqui no Parlamento da Alerj, o Parlamento Fluminense, mas, na verdade, já quero começar referenciando essa fala ao autor intelectual do projeto. O projeto foi protocolado sobre o nosso mandato, mas a construção, a formulação da ideia, ela veio do estudante Mateus, um estudante da rede pública de ensino que participou durante esse ano da 13ª edição do Parlamento Juvenil. Então, é um dos 77 deputados juvenis eleitos no nosso Estado e que ficaram aqui uma semana na Alerj aprendendo sobre o funcionamento do Legislativo, das estruturas, dos poderes e da relação entre eles e produziram, ao final, um projeto que fosse, para eles, interessante e de mudança no regramento e nas leis do Estado. E, para nós, não é surpresa que a maioria dos estudantes tragam para apreciação projetos que falem sobre a saúde mental, o bem-estar e a participação no ambiente escolar. Esse projeto, ele fala sobre a democratização da tomada de decisão nas escolas públicas, do funcionamento delas, seja regras sobre horários, sobre atrasos, uniformes, sobre o calendário pedagógico, cultural da escola. Então, essa tomada de decisão, ela envolverá a participação desses estudantes a partir da sua representação legítima e genuína, que é o Grêmio Estudantil, mas também com o adensamento das turmas que tenham nessa escola da rede. Então, é um projeto belíssimo e peço aqui aos meus pares especial carinho ao olhá-los, porque o Parlamento Juvenil, para mim, é um dos projetos, uma das ações da casa mais bonitas. Primeiro, uma das mais capilarizadas. O Parlamento Juvenil é uma das poucas estruturas da LERJ que, de fato, chega aos 92 municípios. Segundo, que ela estimula a participação e a transformação do futuro, porque a gente está incindindo diretamente na juventude e não para formatá-los. Aqui, coordenar esse projeto não foi uma experiência para ter mais parlamentares que pensem exatamente igual a Dani Monteiro. De maneira nenhuma, a gente respeitou integralmente a pluralidade ideológica do Parlamento Juvenil. A gente, inclusive, estimulou que os jovens, a partir daqueles debates que lhe marcam, se é o debate espiritual, se é o debate de identidade, de gênero, se é o debate do seu território, da região de onde o seu município está alocado no nosso estado, a gente estimulou essa variedade, essa diversidade, para que fosse canalizada na produção dos projetos de leis aqui dos parlamentares juvenis, mas também que servisse de impacto social. Ou seja, essa 13ª edição foi marcada não só pelo tocante, o impacto em 77 jovens que ganharam as eleições nas suas escolas e vieram aqui para a LERJ. Não, esse projeto também marca o impacto nos seus territórios, porque o que tentamos trabalhar aqui ao longo de todo o projeto foi justamente que esses jovens saíssem tão impactados daqui e entendessem a grandeza do que é esse projeto e fossem capazes de também impactar as suas regiões, seja a sua comunidade escolar, seja o seu território, é ser ativo e atuante. Se isso um dia desempenhará em novos parlamentares jovens eleitos no nosso sistema democrático, para mim terá sido uma honra e um privilégio fazer parte disso. Mas o que de fato me emociona mais é saber que, independente disso, há 77 jovens com a formação política de incidência na realidade, de como que a gente pode e deve sim tomar a realidade, tomar o momento que vivenciamos nas nossas mãos e fazer a diferença. Então, agradeço muito o estudante Mateus que, inclusive, nos pressionou para esse projeto estar na pauta. Uma das coisas que eles aprenderam ao longo dessa semana é que nada vem fácil. Tudo precisa de luta, tudo precisa de organização e mobilização. E Mateus fez uma campanha nas redes e nas ruas cobrando que o meu mandato trouxesse o projeto dele na pauta como foi o acordado no Parlamento Juvenil. Então, estou aqui, inclusive, pressionada e trago para vocês que estou respondendo a pressão que o meu mandato sofreu trazendo o projeto em pauta. Então, agradeço muito o Mateus e muita força o projeto agora. Mateus recebe as emendas, inclusive as emendas do deputado Luiz Paulo da CCJ, nota da qual agradeço imensamente pelo parecer e agora será apreciado novamente pelas comissões. Por fim, queria aqui, presidente, e chamo também vossa atenção para declarar o voto no projeto de lei de sua autoria e do deputado Heliomar Coelho, segundo da pauta. Projeto importantíssimo, deputado Heliomar, porque o nosso Estado hoje tinha, a partir de todas as questões colocadas com problemas nas ordens de pagamento diretas, quem foi impactado foi exatamente aqueles usuários da política pública. Diversos editais do Estado ficaram com pagamento em atraso e suspenso. E falo isso porque acompanhei um deles diretamente. aqui fui a parlamentar que estimulou a criação do primeiro edital destinado diretamente às rodas culturais do hip-hop. Trouxe a ideia para o presidente e deputado André Siciliano e, juntamente à Funarge, de fato, conseguimos executar esse edital nos moldes que trariam a participação dessa juventude que tem produzido cultura nos territórios. As rodas culturais do hip-hop, elas acontecem em territórios que muitas vezes não têm nenhum outro equipamento cultural e aquela é a única oportunidade de cultura e lazer dos territórios. Então, trazer esses movimentos que fazem um trabalho de democratização dos territórios, de prevenção à violência, da economia criativa e solidária dos territórios, para nós trazer um edital para esse público foi também bastante gratificante. E não foi surpresa nenhuma se deparar com a realidade onde 80% das mais de 140 rodas culturais inscritas nunca haviam participado de nenhum edital. Ou seja, não são grupos tradicionais da cultura, são grupos da cultura popular e contemporânea que ainda não acessaram essas estruturas. Então, quando fazemos um edital voltado e direcionado pensando o perfil desse público, o resultado é imediato. antes de se premiar as 50 rodas, a premiação já estava dada pela ideia de onde mais de 100 rodas nunca haviam se inscrito em nenhum programa de fomento do Estado, em nenhum programa de incentivo. Isso, ao meu ver, é disputar diretamente, deputado Eliomar, a vida dessa juventude com a criminalidade, com a violência que há nos territórios muitas vezes vulnerabilizados. é onde falta escola, é onde falta hospital, é onde falta crais, que sobra violência e violação dos direitos humanos, que sobra muitas vezes a criminalidade como alternativa. Então, quando a gente puxa esses jovens para participar da política pública, a gente está disputando diretamente a vida deles, está disputando diretamente o direito deles de sonhar, de produzir cultura e transformar a sua realidade a partir do seu próprio território. Isso é mágico, isso, para mim, como uma socialista, é revolucionário. Uma política pública pode e deve revolucionar as estruturas institucionais. E a contribuição do nosso mandato para essa casa é a partir dessa inspiração, dessa potencialização de escancarar o quanto que a nossa juventude precisa participar da política se quisermos soluções para os problemas que temos hoje. Do parlamento juvenil, ou seja, da educação, da educação popular até a cultura. A nossa juventude, a juventude fluminense, é potência comunitária. Pela ordem, presidente. não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas. Eu me inscrevi para discutir. Ah, desculpe, perdão. Desculpe, desculpe. É que não estava anotado aqui, estava só com uma deputada Dani. Então, deputado Carlos Mink, em seguida eu abro para o deputado Flávio Serafini, encerro, em seguida encerro a votação, abro para o deputado Flávio Serafini e para o deputado Heliomar. Desculpe, sim. Deputado Carlos Mink. Boa tarde, deputada Marta, presidente. queria saudar a deputada Dani Monteiro, sempre preocupada com a educação, sempre preocupada com a juventude, e essa iniciativa ótima do Parlamento Juvenil, do estudante Mateus, a outros projetos que a deputada Dani apresentou também, originários do, oriundos do Parlamento Juvenil. Especificamente em relação a esse projeto, eu já conversei com a deputada Dani Monteiro pelo seguinte, nós temos uma lei antiga dos conselhos escolares, essa lei deve ter 18 anos e só começou a ser cumprida, deputada Marta Rocha, há três anos atrás, levou apenas 15 anos de briga para a lei ser cumprida. a lei dos conselhos escolares, ela prevê a participação estudantil e também, claro, a participação de professores, alunos, funcionários. Então, na verdade, como esse projeto tem outras características que podem complementar, eu já combinei com a deputada Dani Monteiro, nós fazermos uma adaptação, uma adequação através de alguma emenda de comissão para que esse projeto aperfeiçoasse, enriquecesse, atualizasse a lei dos conselhos escolares, porque o que esse projeto originado do Parlamento Juvenil e do jovem Matheus, Matheus Souza, que é, deve ser afinidade com a deputada Renata Souza, deputado Matheus Souza deve ser seu afilhado, estou brincando. Mas, então, o objetivo é nobre, deputado Eleonar Coelho, é o que sempre defendemos nós, deputado Luiz Paulo, deputado Serafine, maior participação, a gestão democrática nas escolas públicas, deputado Valdeck, sempre também tem essa bandeira, a própria deputada Marta Rocha. Então, como há a lei dos conselhos escolares, onde está prevista explicitamente a eleição dos alunos para a gestão, então, naturalmente, esse projeto, ele pode enriquecer, atualizar a lei existente, mas, naturalmente, ele deve ter essa formulação, ou seja, adequar aperfeiçoar, atualizar a lei dos conselhos escolares, como eu falei, tem 18 anos, mas, deputado Luiz Paulo, só começou a ser cumprida há 3 anos atrás, depois de 15 anos do cumpra-se, é realmente, a gente tem que ter uma paciência inacreditável em relação a isso. Então, era esse o ponto, elogiar o parlamento, elogiar o jovem Mateus, elogiar a deputada Dani Monteiro, sempre atuante, sempre atuante, e lembrar essa lei dos conselhos e desse entendimento que eu já tenho com a deputada Dani de fazermos uma adequação fundindo a atual proposição que nós aprovamos aqui em primeiro turno, a lei existente. Era isso. Saudações democráticas a todos. não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Para a sua manifestação, questão de ordem, deputado Flávio Serafini. deputada Marta Rocha, deputados e deputadas aqui presentes, venho na verdade aqui trazer para esse parlamento um debate que infelizmente já tomou parte da nossa sociedade, principalmente da nossa juventude, dos nossos estudantes do Estado do Rio de Janeiro, que é o grande calote que a Secretaria de Esportes deu em centenas de estudantes do Estado do Rio de Janeiro que iam participar dos Jogos da Juventude de 2022 em Aracaju. A gente tem visto no Estado do Rio de Janeiro tanto descaso, tantos esquemas na área da educação, na área dos esportes, que é triste quando a gente vê um processo que é real, que envolve estudantes de todo o Brasil, que envolve uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, que envolve os sonhos da nossa juventude ser tratado com tanto descaso como foi a participação dos estudantes do Estado do Rio de Janeiro classificados para os Jogos da Juventude de 2022 que vai acontecer em Aracaju já nos próximos dias. Esses são jogos que envolvem estudantes que se classificaram em atividades nos diferentes estados do Brasil, os estados pagam as passagens aéreas e o Comitê Olímpico Brasileiro paga a hospedagem. Estudantes de todo o Brasil já estão chegando a Aracaju se preparando para participar dos Jogos da Juventude, mas, infelizmente, por total, por total descaso da Secretaria de Esportes do governo Cláudio Castro, os estudantes do Rio de Janeiro classificados com a pretensão de participar, com hospedagem garantida pelo COBE, estão tendo seu sonho frustrado pela incapacidade do governo do Estado. Eu venho aqui fazer essa denúncia, partilhar com o conjunto dos deputados, fazer um apelo à Secretaria de Esportes que resolva esse problema, que faça uma tomada de preço justa, que tenha razoabilidade, que tenha transparência, mas que garanta que os estudantes que ainda têm tempo de participar dos Jogos possam participar a partir desse final de semana. Não dá para centenas de estudantes terem seus sonhos frustrados porque a Secretaria de Esportes não fez um processo licitatório no prazo que todas as outras secretarias fizeram. É engraçado que a gente vê nesse governo, deputado Eleomar, muitas vezes, abrirem mão de licitação, abrirem mão de transparência quando não havia necessidade, quando não havia por que fazerem isso. Agora, num processo nacional que envolve centenas de jovens, o governo perde o prazo para fazer licitação e não utiliza dos instrumentos que, com transparência, garantem que as passagens possam ser compradas. Isso é uma covardia com esses estudantes e eu queria partilhar isso com o Parlamento, reivindicar do governo que tenha sensibilidade e busque uma solução para a situação desses jovens que estão com seus sonhos nesse momento, lá em Aracaju, para participar dos Jogos da Juventude 2022. Deputado Flávio Serafini, V. Exª tem total razão, acho que a gente pode falar menos CEPERJ, menos isenção para uma infinidade de organizações, de temas. a caixa está sempre aberta quando é das insensões e a gente está sempre a todo momento assistindo isso aqui. É lamentável que não se faça a escolha certa. Deputado Aguilmar Coelho, por favor, para a sua declaração de voto. Nobre presidente dos trabalhos deste expediente final, deputada Marta Rocha, a minha declaração de voto é no sentido, digamos, das desnecessidades que deveriam estar acontecendo na condução desse Estado do Rio de Janeiro como governo e que nada disso acontece. Quer dizer, parece que há um certo propósito de ir no sentido de desmoralizar a institucionalidade. A declaração de voto, eu vi atentamente a intervenção do deputado Flávio Serafino, quer dizer, uma perda de prazo. Essa perda de prazo também existe que o nosso projeto aprovado, a quem eu quero agradecer os deputados desta Casa em relação à perda de prazos para começar os seus projetos, ganhos via edital publicado pela Secretaria de Cultura, projetos este contemplando aquilo que é ditado pela Lei Aldi Blanc, ou seja, o fomento a ser recebido pelos fazedores de cultura e que simplesmente não acontece nada por conta do Banco Bradesco, que tem a sua, a conta do Estado e que, o que eu estou, o nosso projeto, não tem nada a ver com conta do Estado, uma coisa é o Estado que faz compras, ou é o Estado que paga os seus servidores, então tem aí todo um regramento em relação aos procedimentos a serem adotados neste caso, mas a coisa do fomento pela Lei Aldi Blanc não tem nada a ver com isto, é um fomento, ele tem que, o Estado colocou o dinheiro já no banco e o banco cria 1.800 dificuldades e faz que essas dificuldades refletem exatamente da perda às vezes do projeto ter como iniciar porque não tem recurso nenhum, embora ele tenha todo o direito. Então, eu acho que o projeto aprovado, apresentado tanto por mim como pelo deputado André Ceciliano, presidente desta casa, vai no sentido de querer corrigir esse desvio, quer dizer, aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu não sei o que vai acontecer, porque a desorganização chegou a um ponto tal que você, nobre deputado Luiz Corrêa da Rocha, não tem a quem se referir para tratar de qualquer coisa que tenha o significado de você dialogar sobre uma política pública. Então, é uma loucura. Eu sempre falo, quem assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro a partir de janeiro que vem, quer dizer, ele vai ter que fazer uma verdadeira mágica para dar um cavalo de pau num transatlântico. Como é que dá cavalo de pau no Fusquinha, num outro carro qualquer, tudo bem, mas cavalo de pau num transatlântico, entendeu? Então, é isto aí o que está destinado como a primeira função a ser executada pelo governo atual, é isto daí. Porque, e espero eu que não seja esse que ocupa, porque realmente está, é um negócio que é inconcebível. Se a gente chegar e ir fora e contar essa história, ninguém acredita, acha que a gente está inventando coisas e nós não estamos inventando coisas. Então, a declaração de voto é muito nesse sentido. Agradecer exatamente os pares desta casa que entenderam a importância de aprovar esta lei e daqui para frente realmente aqueles que são contemplados por determinados procedimentos no sentido de você realizar projetos, e realmente isso vem a acontecer de fato. Era a minha declaração, nobre deputada Marta Rocha. Agradecendo ao deputado Eguiomar, nada mais havendo a tratar, encerra-se a ordem do dia, inicia-se o expediente final, o primeiro e único orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. senhora presidente, em exercício, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados Renata Sousa e Flávio Serafini, Elomar Coelho, presentes ainda aqui em plenário, senhoras e senhores deputados que nos assistem na TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, no expediente inicial, eu trouxe aqui o tema que diz respeito ao artigo primeiro da Carta Magda desse país que nos afirma que nós somos a República Federativa do Brasil. Vamos começar com a palavra República, que quer dizer Respública a coisa pública, isto é, a forma de governo que cuida do zelo da coisa pública. E a senhora, deputada Marta Rocha, que acompanha o noticiário e acompanha a política desse país e a política do Estado do Rio de Janeiro e também dos nossos municípios, a senhora concordaria comigo, que de muito e especialmente nos tempos que vivemos, o princípio republicano de defesa do interesse, do respeito da coisa pública não é cumprido. Basta ver o noticiário de hoje, o noticiário de ontem, de anteontem e por aí vai. O escândalo do Ceperge, cada dia tem uma página diferente, vai se desdobrando de muitas páginas, nem podia ser diferente. 28 mil terceirizados dentro daquilo que devia ser uma instituição de elite do Estado, responsável pela pesquisa, pela treinamento e qualificação do servidor público e ser também estatisticamente o nosso mini-IBGE, foi transformado por decreto do governador e vossa excelência fez um decreto legislativo na tentativa de caçar esse decreto, dando a Ceperge a qualidade de ser gestora de contratos de diversas secretarias e instituições, fazendo terceirização a rodo. O próprio governador, em entrevista dessas sabatinas de candidatos, afirma que ele quis dar a Ceperge um talante, um viés que substituísse as organizações sociais. Então, o próprio governador disse, a minha intenção foi dar uma instituição do Estado a mesma liberdade que tem a organização social, o mesmo descontrole, a mesma picaretagem, a mesma apropriação indébita de recursos que tem as organizações sociais. E o Estado tem uma lei, senhora presidente, que substitui as organizações sociais, que é a Fundação Pública de Direito Privado. A Fundação Pública de Direito Privado, quando devidamente registrada, ela tem uma série de regalias em relação à lei das licitações e contratos, mas é gerida por funcionários e tem os controles todos que devem ter, tanto do Poder Legislativo quanto do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então, até a escolha do caminho foi desastrosa. e as organizações sociais estão nas páginas de hoje, das operações da Polícia Federal. Organizações sociais, senhora presidente, e a senhora foi importante nesse trabalho, junto com o deputado Ferreirinha, naquela comissão especial que investigou a saúde no período pandêmico, do qual eu também fiz parte, nós colocamos um dispositivo na lei das OS, para que o Estado ficasse proibido de contratar OS a partir de 2024, para que houvesse tempo do Estado fazer os concursos públicos para a área da saúde, e ele não o fez. 2023 está chegando, e seguramente o governador de plantão dirá que está com problemas sérios na saúde e quererá mudar esse dispositivo legal. Se tivermos aqui, estaremos na resistência, porque organização social no Rio de Janeiro é meramente instituição para colunio antirrepublicano, colunio antirrepublicano, para perder a população e para tungar o erário. Pois não, Sra. Dr. Luiz Paulo, me permita aqui apenas uma observação. Estava eu aqui ouvindo Vossa Excelência e, curiosamente, eu recebi um chamado de alerta desses jornais que a gente recebe todos os dias, e alguns eu coloco sempre um chamado de alerta. Então, a notícia está sendo veiculada na coluna do Guilherme Amado, e ele fala, então, que o grupo que fiscaliza CEDAI no MP e no TCE acende alerta sobre a possibilidade de compra de apoio político pelo candidato à reeleição pelo PL, aí colocando que foi exatamente que o governador Cláudio Castro, vou repetir aqui a notícia, o governador do Rio, Cláudio Castro, está na mira do grupo de trabalho criado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Estado para fiscalizar a concessão da CEDAI. Promotores e auditores fiscais veem indícios de compra de apoio político pelo candidato à reeleição pelo PL. E cita exatamente o empenho que foi feito de 190 milhões do leilão da CEDAI na Fundação Ceperge, que está sendo nesse momento alvo de análise pela justiça e que pode ter uma folha de pagamento com mais de 20 mil cargos que supostamente são usados para compra de apoio político. Então, é muito doloroso, e eu adoraria que o nosso decreto legislativo viesse à pauta, seria muito importante isso, mas é muito doloroso você ver, por exemplo, as dificuldades dos alunos da rede pública estadual de poder se deslocar para um estado da federação para fazer parte de uma grande competição esportiva. Em compensação, nós temos aí 20 mil cargos escolhidos e pagos sem comprovação da realização da atividade profissional, cujo dinheiro foi pago na boca do caixa, e que há, segundo a matéria colocada e segundo tudo que está sendo noticiado, indícios de que essas pessoas contratadas na verdade são cabos eleitorais do candidato à reeleição. Obrigada pela oportunidade dessa observação. Obrigado, deputada Marta Rocha, da senhora ter ilustrado a nossa fala com uma notícia jornalística recebida na internet e que fala exatamente dessas hipóteses antirrepublicanas que a gente aqui estava colocando. E, deputada Marta Rocha, já que a senhora falou de CEDAI, tem aqui nos anais discursos meus nesse sentido que eu já vi muita investigação sobre licitação em relação de obra superfaturada, superfaturada. Muitas obras. mas na CEDAI, no seu leilão, tem um quesito que eu não encontro explicação. O Estado, junto com o BNDES, prepararam o edital que definiram uma autorga mínima. O que é uma autorga mínima? o mínimo, o mínimo, minimórum que as concessionárias que fossem entrar na licitação deveriam dar como lance para ganhar a licitação. E foi extremamente comemorado por todos, foto nos jornais, que a autorga dada pelos concessionários foi nove, dez vezes maior que a autorga mínima. um negócio festejado, milhões de reais nos cofres públicos, que está bancando a CEPERJ. Aí eu me pergunto, imagine que eu fosse um capitalista, e não o sou, e tivesse uma empresa de saneamento básico. contratava uma equipe para dar uma proposta na licitação da concessão de áreas da CEDAI à iniciativa privada. Aí, autorga mínima, vou dar um exemplo simbólico, fosse um real, um real. Aí essa minha equipe chegou e deu a proposta de pagar dez reais, dez reais, dez vezes mais. e aí não entrou mais ninguém. Só entrou a que pagou dez reais. Eu, no dia seguinte, eu teria demitido todos. Como é que pode errar tanto? Se a autorga mínima é um, você deu dez, falando um real e dez reais. Mas se for cem milhões vezes dez, dá um bilhão. É uma diferença brutal. e quem pagou isso, se pagou com convicção e festejou, tem um pulo de gato no edital. Isso eu chamo autorga subfaturada. Tem um pulo de gato. um dia isso vai aparecer. Na medida que a gente acompanhe todos esses procedimentos. Mas veja, senhora presidente, eu me dispus a conversar aqui sobre o primeiro artigo da Constituição Federal, que diz que nós somos a República Federativa do Brasil. Passou os meus dez minutos e eu não consegui sair ainda da República. Amanhã voltamos, amanhã não, amanhã não tem Parlamento. Terça-feira voltamos para falar da Federação. Outro blefe. Porque o que não somos nesse país é uma federação. Isto aqui deveria ser, do seu ponto de vista federativo, a República Unitária do Brasil, que só tem união. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luz Paulo. Nada mais havendo a tratar no expediente final, encerra-se o expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Boa tarde. Boa tarde.